Olá, este é o oitavo vídeo da nossa série Seja Extraordinário. O título de hoje é o seguinte, Pequenas coisas grandes feitos. Não foi eu que disse essa frase, mas eu gostaria que vocês a conhecessem. A frase ou afirmação diz o seguinte, Há dois tipos de homens que não chegarão a lugar nenhum. Aquele que não consegue fazer o que se manda e aquele que só faz o que se pede. Aqueles que conseguem ter sucesso na vida são os que agem de acordo com a sua própria iniciativa, com a sua própria intuição. São extraordinários, vão além das expectativas dele, dos outros e surpreendem o seu próprio destino. Os homens que se destacaram em toda a história da humanidade são aqueles que escolheram as suas ocupações, os seus negócios, as suas profissões e de acordo com o que realmente amavam. Agiram com resiliência, com foco, para alcançar os seus objetivos e os seus propósitos. O sucesso é feito de um grande número de pequenas coisas. sendo que essas pequenas coisas que, às vezes, nos parecem insignificantes, na maioria das vezes, a gente não dá atenção para os pequenos detalhes. E essas coisas que a gente acha que não são importantes, no final de tudo, elas se tornam numa grande coisa, numa grande história. Uma grande caminhada se começa com um pequeno passo. Um parafuso frouxo pode derrubar um avião. O que eu quero te dizer é o seguinte, é que para a gente começar a ter sucesso na nossa vida, em vários sentidos, começarmos a realizarmos coisas em nossas vidas, nos sentirmos felizes com isso, porque o que nos faz felizes é o fato de nós vermos, nós progredindo emocionalmente, profissionalmente, financeiramente, é a gente fazer, cumprir, determinar, se determinar a fazer, a cumprir pequenas coisas, que, ao final de tudo, se tornarão muito grandes. Então, por exemplo, se você está estudando para a prova do exame da ordem, você, estudante de direito, se você, você acha que em uma semana você vai conhecer o conteúdo todo, como é que em uma semana ou um mês, você vai conhecer o conteúdo programático de todo o exame, se em cinco anos você não conseguiu guardar? Então, a primeira coisa é você começar com pequenos passos, a cada período, a cada matéria nova, você aprenda. Não, não coloque assim, ah não, isso é insignificante, princípios é insignificante, isso é para qualquer prova, ou para um vestibular, não, matemática, ou português, ou história, ah não, esse detalhe histórico não é importante, esse detalhe da ortografia, da gramática, não é interessante. Não faça isso, não subestime os pequenos detalhes, e eles farão toda a diferença. Vamos supor que você vá à guerra. Você vai para a guerra de pijama e cantando samba? Claro que não. A partir do momento que você recebe a notícia de que você vai para a guerra, as coisas, você começa a criar foco, porque aquilo ali mexe com a sua essência, que é a sua vida. Então, você começa a focar, fica mais silêncio, se ouço, fala menos, pensa mais, reflete mais, e se prepara de todas as maneiras para sair de lá vivo. Por exemplo, e aí você fala, ah Giovanni, os pequenos detalhes, você ainda não me convenceu de que fazem diferença. Então, vamos supor, uma corrida no atletismo, por exemplo, se você for ver a diferença do primeiro para o segundo lugar, são milésimos de segundo. Milésimos. Lógico, a gente está tendo corredores aí que conseguem 2, 3 segundos, mas mesmo assim isso é muito pouco. Em um contexto material, você não consegue visualizar milésimos, talvez segundos você consiga visualizar, a gente consegue visualizar melhor. Só que o primeiro lugar ganha 1 milhão de dólares, e o segundo lugar ganha 100 mil reais. Esse corredor do primeiro, ele corre 10 vezes mais que o segundo? Não. Esse corredor do primeiro, o primeiro para o segundo, não é 10 vezes melhor que o segundo, nem 30 vezes melhor que o terceiro. A questão foram os detalhes. Preste atenção nos detalhes. Eu estou repetindo essa questão de prestar atenção nos detalhes, porque infelizmente nós não damos atenção para os detalhes. A gente acabou de presenciar e receber pelos... Sabe pelos noticiários da morte desse cantor sertanejo? Você viu que tudo isso aconteceu por causa de um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe pode mudar a sua vida, tanto para melhor quanto para pior. Pode te dar uma vaga de emprego, um pequeno detalhe. Então, não subestime o detalhe. Não ache que ele é pequeno demais, porque a sua vida é feita de pequenas coisas. Se você pensar dessa maneira, você fará grandes feitos. Se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe com seus amigos. Seja extraordinário. Seja bem-vindo.